Música 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 Cara, o que tu achou Igor, tá maneiro esse lobby aqui? O que tu achou? Não, achei que tá maneiro, pô, como assim? Maneiro pra caralho Tudo bem que é uma linha reta, mas assim Nem todo mundo sabe andar numa linha reta, entendeu? Música Então assim, não tem nada escrito lá embaixo, ó, você vê aqui atrás, ó Não tem nada escrito pra você ir pra lá, sacou? Caralho, mas o bagulho de cospe aqui de cara Pô, tem que ser muito cego, mas beleza, é Talvez seja interessante realmente escrever alguma Coisa ali, mas o bagulho realmente É como se fosse uma Uma gozada forte, ó Olha lá, vai parar Música E ele te dá uma ejaculada, né? É É, tudo bem Alô Cadê o... Cadê o Adão chegando ali? Uh! Tá, deixa eu só o Adão Deixa eu ficar certo Uh! Vai entrar no 0-2 ou 0-1, Maneiro? 0-1, vamos no 0-1 Ah, 0-1 vai Já começou, já começou Rapaz, de noite? Que isso? Mas como que começou? Eu nem entrei Eu não consigo entrar Ele tá começando direto Não, 10 segundos pra iniciar Tá dizendo aqui É, mas ele tá caindo Direto no chão, tá ligado? Tá bugado isso aí É, então Tem que construir melhorzinho A cabine ali Tem que botar dois blocos pra baixo Pra ele não ultrapassar Já iniciou aí Caralho, vou falar Tem que construir uma ponte pra longe Pra diabo ruim, mano É muito longe Vamos lá, vamos lá Vou matar todo mundo Eu preciso de espada, velho Eu matou caralho Ué, como é que acende TNT? Com isqueiro É, com isqueiro, né? Ah, não tem isqueiro Você viu que foi a resposta mais simples do mundo? Com isqueiro, né? É, até é burro Pega um palitinho ali Até é burro, pô Tu não sabe acender o TNT? Seu arrombado Com isqueiro, tá bom É, tá É ótimo, né? Com isqueiro, tá Ah, não Beleza Ah, beleza Vamos aqui com isqueiro Pedindo pra tua mãe Caralho, o maluco tá construindo Que isso? Como é que vocês conseguem construir essa porra tão rápido, cara? Eu morri, velho Eu te dei um tapa só Vou construir pro TNT mesmo, foda-se Vai lotar de TNT aí É, não deu muito certo, não O Igor ganhou de novo Não, ainda não Ainda não acabou, não Vou ganhar Relaxa Senão a gente vai gastar memória à toa, entendeu? Vai ficar um... Tipo, pra que começar uma sala com quatro? Caralho, voou um bagulho aqui em mim Que porra foi essa? Voou um bagulho aqui, ó Tem uma arrombada ali, olha lá Como é que tá tudo de diamante? Caralho, oi caralho Que porra é essa? Que porra é essa? Filha da puta! Te matou, cara, Igor Que que aconteceu aqui, cara? O cara jogou um bagulho em mim O cara jogou um bagulho em mim aqui E foi, mané Não entendi nada Porque eu vou botar o Perseus aqui também Ah, a gente fica aqui nesse mini lobby aqui Esperando lotar isso É isso Mano, que esquinho escroto, olha isso Que que é escroto, cara? Escroto é o teu pai que te fez errado Seu filha da puta Porra Que maluco Eu sou o, porra O cara brabo, o cara macho Olha lá Transudo Porra, olha lá Olha a barba dele, rapaz De bandido Olha lá, peito peludo Olha lá Tem cabelo na mão O cara é grosso pra caralho Agora foi, agora foi Porra, eu tô numa cela É isso mesmo? Eu tô preso Agora foi Caralho, por que eu tô preso aqui, viado? Vai abrir, relaxa Falta 10 segundos Eu já tô andando aqui, cara Eu tô andando já Ai, caralho Agora eu caí Agora sim, agora sim Agora sim, agora sim Agora sim Ó, sem vier me matar Eu vou dar logo, entendeu? Tapa na cara Tá rindo, né? Tá rindo que não é contigo Cadê minha espada? Por que que não me deram a espada? Ah, teu filha da puta aqui já Que que é isso, cara? A gente é amigo, era tudo mentira Dessa vez, ela não me deram a espada Eu vou te matar de machado Igual o... Ah, tem uma espada aqui sim Eu vou ficar escondido aqui Caraca, me derrubaram, cara Vou ganhar de cansaço Que que foi aquele bagulho Que o cara jogou em mim, mané? Que eu morri Que eu não sei o que que era Eu joguei uma enderpearl e... E te matei Na as costas Pô, é cara, tava me jogando aqui também Eu vi o toço batendo em mim Morri, véi! Agora eu vou ganhar Vou ganhar porque eu vou... O cara não vai achar Pique esconde Vem me achar, cuzão Vem me achar, seu cuzão Tudo isso pra morrer depois, cara Não vai morrer nada Tu que vai morrer, seu otário Cadê esse infeliz? Procura no quarto da tua mãe O cara tá... Cadê ele, cara? Ele sumiu Tem invisível nesse jogo? Não Olha pra trás agora Te enganei! Não! Se liga só Eu posso falar merda agora Portanto, dê um desconto aí Aquele bagulho que eu acho que tá ali à direita PiraCraft Jogadores 6 Espectadores, não sei o que Aquilo ali não pode ficar no topo À direita, não? Não Não, não pode não Aliás, é fixo Ah, é? Mas por que? Qual é o rolo de botar em cima? Isso aí, porque eu acho que ele atrapalha a visão Posso o Cormando? Vou dar o scoreboard pra quem quiser usar Tem como, tipo, um barra de score e ela sai Boa, boa É isso Boa, beleza Faz ou não, faz ou não Faz isso, isso é suficiente Ô, Léo, anota aí, cara Não, eu faço logo agora Eu já tô fazendo aqui o negócio Ih, rapaz, ih, rapaz Não me viu, não me viu Olha Ô, Léo, o que acontece? Eles ficarem ali uma hora ali Um correr atrás do outro O que acontece? Não! Ah, filho da puta! Arregaçado Como é que tu fez isso, cara? Como é que teu TP é pra minha ilha? Viadão Se não matar todo mundo, tá ligado? Em 15 minutos o servidor fecha Todo mundo vai teleportar pro hospital Telha é porta, tipo, telha é porta pro meio É isso, cara Pro meio, cara, não Vai fechar o servidor Ah, é, pô É, boa, boa Gostei dessa ideia aí, mano É quando der um certo tempo Que não precisa nem ser 15 minutos Eu também acho 15 minutos é muito grande É, bota... Bota todo mundo numa ilha só No meio E deixa se matar lá É a furduça É É Não, aí o que que você faz? Se todo mundo... Se ficar... Conforme o cara ficou parado Você vai quicando o cara, entendeu? Eu tô ligado, mas assim Hum... Ah, não entendi É, peraí Solta o Ler É que eu tô coisando esse negócio aí, entendeu? Eu tô coisando Ô, Igor Tu vai querer gravar isso daqui? Não, já gravei, rapaz Tá bom Já gravou? Bagulho é doido O cara é mantido mesmo Já gravou, velho? Caraca Tá bom Obrigado Bagulho é doido Bagulho é doido